Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a prof. Marcela, prof. de educação física. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês uma brincadeira que dá para fazer em casa com a Camila. O nome dela é Bola ao Sexto. Para a gente começar, eu separei alguns objetos para a nossa brincadeira. Um balde e alguns materiais que a gente pode colocar no chão. Almofadas, garrafas e chinetos. Para a gente descer a nossa brincadeira, eu vou colocar o nosso balde no chão e, com os chinelos, eu vou fazer uma linha, que vai ser até onde a gente vai poder ir. As garrafas são para a gente fazer um zigue-zague. Três garrafas coloquei aqui e tem um material muito importante, que são as bolinhas. Aqui eu tenho uma bola de meia ou uma bola de tênis. Eu vou usar a bola de meia. Se vocês tiverem em casa outros tipos de bola, dá para usar tranquilo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nosso primeiro desafio é contornar as garrafas, fazer o nosso zigue-zague. Então, vou pegar a bola, fazer o zigue-zague e vou parar naquela linha que a gente fez de chinelo e vou tentar acertar o nosso alvo. Eu posso jogar por cima ou por baixo. Vou jogar por baixo. Uhul! Acertei! Ficou muito fácil, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho a nossa distância. Vou colocar um pouquinho mais longe do nosso balde. Mas também vou mudar uma coisa no nosso ciclito. Vou colocar a almofada no lugar da nossa garrafa. Beleza? Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Vou fazer o zigue-zague de novo. Quando eu chegar na almofada, vou juntar as duas pernas e vou saltar por cima da almofada. E vou parar na nossa linha e tentar arremessar de novo o nosso alvo. Tá bom? Muito bem! Como ficou um pouco fácil, a gente pode aumentar um pouco a distância e colocar outros obstáculos no caminho. Como, por exemplo, uma cadeira. Na cadeira, a gente pode passar por baixo dela ou por cima da cadeira para dificultar. Gostaram? Espero que vocês façam em casa. Se divirtam e, ó, um beijo!